As ciclofaixas são espaços destinados para as bicicletas e não há nenhuma separação física entre elas e o espaço destinado para outros veículos. É por isso que nós viemos aqui na ciclofaixa da Ponta Negra para saber se os ciclistas realmente se sentem seguros nesse espaço. A maioria não respeita não, é muito raro. Caminhões de ônibus, vem em cima mesmo, várias vezes já caí, ninguém para. A percepção do movimento Pedala Manaus é de que há uma omissão muito grande do poder público com relação à comunicação à população a respeito do que está na lei. Para alguns motoristas, o que complica a situação é a diminuição da pista. No caso do governo da prefeitura, no caso que mexe com essa situação, eles deveriam acrescentar. Aí no caso eles reduziram, ou seja, eles não resolveram o problema, eles criaram um. Com as eleições se aproximando, o Pedala Manaus garante que vai cobrar os candidatos. Todos os anos o Pedala Manaus busca junto aos candidatos, seja ao poder executivo, legislativo estadual, como do municipal, entender o que se passa nos planos de governo desses candidatos. O IMMU respondeu que todas as ciclofagens novas em Manaus estão em processo de implantação e assim que forem concluídas, a população será informada sobre o uso delas. Obrigado. Obrigado.